Olá meninas, boa noite, estou aqui no quartinho do Miguel, que eu vou mostrar para vocês as roupinhas que ele perdeu, muito triste, cada roupinha linda e ele perdeu, o Miguel está com 3 meses, ele perdeu pouca roupa, mas o senhor não queria que ele perdesse, muitas eu não queria que ele perdesse, queria que ele usasse mais, vou mostrar para vocês, primeira coisa, ele perdeu esse sapatinho, não serve nele mais, número 2 da Pimpolo, eu adorei esse sapatinho, foi o primeiro que eu comprei, ele usou bastante, pelo menos isso, ele usou bastante, mas eu vou guardar, que é o primeiro sapatinho que ele usou assim mesmo, sem ser na maternidade aqueles de pano, primeiro sapatinho de homenzinho assim, eu adorei esse sapatinho, o Miguel perdeu, não serve mais nele, de roupinha, ele perdeu essa roupinha meninas, ele usou uma vez essa roupinha, linda demais, eu sou apaixonada por essa roupinha, ele usou uma vezinha só, e assim, fiquei muito chateada, porque quando eu fui vestir de novo já não coube nele, essa, essa, tão fofinha, que ele saiu da maternidade, ele usou duas ou três vezes, que eu me lembro, eu acho que foi duas vezes, ele perdeu também essa roupinha, muito fofinha, essa aqui ele usou bastante, tem um bonézinho, ele usou muito essa roupinha, eu adorava nele, ficou tão bonito, que ele é branquinho, ficava uma gracinha, já perdeu também, tem bastante tempo que eu nem uso, esse aqui, esse aqui de ficar em casa, baratinho assim, perdeu também, esse, já perdeu, esse, perdeu também, logo no começo, eu acho que ele usou até um mês, mês e meio no máximo, essa aqui, essa aqui, verdinha, ficava linda nele, ele perdeu também, esse, já perdeu, perdeu, ele usou bastante, essa de ficar em casa, até que ele usou muito, essa, aquele, primeira roupinha que ele usou, na maternidade, logo que ele nasceu, coisa linda, ele usou, bastante também, mas até um mêsinho, no mês, ele saiu dele de um mês, ele usou ela, ele usou ela, até um mês e meio, dois meses, perdeu, porque é muito calor, ele quase não usou também, só quando era bem pequenininha, e essa, gente, coisa mais linda, aquela de príncipe, usou uma única vez, uma única vez, não usou mais, perdeu, usou, usei pra apresentar na igreja, só, e perdeu a roupinha, linda, né? Ai, eu fiquei muito chateada que ele perdeu essa roupinha, e, agora eu vou mostrar pra vocês, um monte de roupa que ele tem, um monte de roupa que ele tem, que ele nem usou ainda, o quartinho dele continua do mesmo jeito, como vocês já viram, um berço, só mudei o protetor de berço, que eu coloquei o outro pra lavar, que é o do menininho, que é o mesmo da cortina, como vocês já viram, aquele outro, que estava antes, é o mesmo protetor de berço da cortina, só que, eu tirei pra lavar e coloquei esse do ursinho, aqui, ai, eu esqueci de mostrar essa roupa, que linda também, tava caída ali dentro, é uma calça, é uma calça, meninas, olha, que linda, é uma calça com casaquinho, o pai dele é apaixonado por essa roupinha, mas, perdeu rapidinho, perdeu muito rápido essa roupinha, muito linda, e eu perdi também, o berço dele continua do mesmo jeito, tudo no mesmo lugar, aqui, tá uma santa péiazinha, que ele adora, que ele ganhou de Natal, coloca aqui, ela faz batalha, quando ele tá chorando, só dá pra gente tentar, um brinquedinho que ele já tá brincando, não consegue segurar direito, né, mas já tá brincando, que é uma fralda, que tá aqui no cantinho do berço, eu tirei a banheira daqui, coloquei ele no banheiro, no box, banheira, tirei, coloquei pra lá, aqui tá vazio agora, ver que o conforto fica no carro, ficava aqui, coloquei a foto dele, não importa o que estava faltando, coloquei, tudo continua do mesmo jeito, não mudei nada ainda não, ele tá muito pequeno ainda, esse vídeo mesmo é pra mostrar as roupinhas que ele perdeu mesmo, o quarto continua a mesma coisa e tal, vou guardar a roupinha dele, olha as roupinhas que ele nem usou ainda, aqui é tudo o M, não usou, que duro que ele usa pra entrar o tempo frio, é porque é calor, serve nele, mas como tá calor ele não tá usando, nada disso aqui ele usou ainda, meninos, nada, essa aqui eu tô pensando que ele vai perder, nem vai chegar a usar, porque a parte de cima de viludo, muito quente, mas é linda, ó, tudo que ele não usou ainda, tudo que serve nele, mas, não usou ainda, essas aqui não servem ainda não, ai, que eu comprei pra ele essa semana, olha que coisa mais fofa, a mamãe, um bode do super homem, ele ficou se achando, com a capinha, ele ficou se achando com esse bode, é isso, de sapatinho mesmo, ele perdeu, só aquele que eu mostrei mesmo, a gavetinha continua os mesmos, continua os mesmos, um bode do sapato dele, só aquele que perdeu, esses daqui da frente, todos estão cabendo nele agora, esses daqui da frente, todos aqui estão cabendo nele, aqui ainda não, esses de trás ainda não, vou mostrar pra vocês um outro novo, que Chico, que eu comprei, coisinha linda, os três sapatinhos, três, são quatro, olha que coisa mais linda, que coitoso, também é isso, muito fofo, chegaram, mas nem guardei lá, porque não vai ser veneno agora, são um número de esúdio, de fofo, eu digo que chegaram, porque eu comprei pela ginda, tá pessoal, ó meninas, eu comprei pela ginda, olha que lindo, ainda pegou, isso, o quartinho dele, tá do mesmo jeito ainda, joga beijo com as meninas, joga, é menina, beijo meninas, beijo pra vocês, muito gostoso, muito, muito gostoso, até mamãe, como que é isso, ligo, tchau, dá tchau, tchau meninas, outro dia, mamãe dava mais, tchau meninas, hum, meu tesouro, meu coração mais lindo, tchau, 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 tchau,